Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo e vamos começar. Bom, eu sou o Marcelo Venturi, eu sou engenheiro agrônomo, aliás, deixa eu voltar ali. Eu sou engenheiro agrônomo, trabalho na Universidade Federal de Santa Catarina, sou permacultor desde 2001, apesar de não viver no campo, não trabalhar no campo e começar a me tornar permacultor mais prático só quando comecei a trabalhar na fazenda mesmo. Eu ainda não tenho terra para plantar, além da minha casinha na área urbana e eu resolvi fazer o meu doutorado na geografia estudando novos rurais e permacultura. Essa imagem é só para dizer para a galera, então vamos lá, vamos começar, vamos botar a mão na massa. Permacultura, perma o quê? O que é permacultura, gente? Permacultura é uma forma de planejamento de ambientes humanos autossustentáveis que evoluem naturalmente em relacionamentos dinâmicos e renováveis com o ambiente ao seu redor. Podem ler de novo, porque tem um monte de palavras difíceis aí no meio. Mas a questão mais importante em relação à permacultura é justamente o fato dela ser uma forma de planejamento de ambiente humano autossustentável. permacultura, isso é o principal conceito que faz com que a permacultura se diferencie de várias outras técnicas que a gente vê por aí. O que é que não é permacultura? Isso é uma coisa que é legal de discutir com o pessoal, para o pessoal não confundir depois. Permacultura não é uma técnica, definitivamente permacultura não é uma técnica. Permacultura também não é um conjunto de técnicas. Ah, então, a gente utiliza uma técnica da permacultura. Depois a gente pode conversar sobre isso. Permacultura não é uma forma de produção. Ah, não, mas é porque existe a agroecologia, existe a agricultura natural, a agricultura biodinâmica, existe a permacultura. Não, gente. Permacultura não é uma forma de produção. Então, portanto, ela não é sinônimo de agrofloresta. Agrofloresta é uma forma de produção. A agroecologia é uma forma de produção e é um movimento social e é uma ciência. A agroecologia é muito próxima de permacultura nesse sentido. E permacultura não é só uma filosofia. Tipo, ah, não, permacultura é uma filosofia, que é uma forma de pensar. Permacultura também é uma filosofia, também é uma forma de pensar. Mas por que ela é uma forma de pensar? Porque ela é uma forma de você pensar o ambiente, no sentido de planejamento. Então, a permacultura, ela pode envolver tudo isso. Ela pode... Ah, a permacultura também não é só bioconstrução, não é sinônimo. Mas ela pode envolver tudo isso. Ela pode ter bioconstrução. Aliás, a forma de construir na permacultura é a bioconstrução. A forma de você plantar, de você cultivar alimento na permacultura, ela é... Pode se utilizar muitas técnicas, ela pode se utilizar de agrofloresta. Ela vai ser inevitavelmente uma forma agroecológica. Ela pode utilizar sistemas de plantio direto. Ela pode utilizar consórcios, associações. Pode utilizar várias outras coisas. A sua forma de manejar a água na permacultura, tem várias formas que podem ser utilizadas. E por que tem várias técnicas? E utiliza várias técnicas diferentes. Mas a permacultura não é uma técnica, porque ela é uma forma de planejamento do espaço. E a permacultura também é um movimento de pessoas. Hoje em dia, a permacultura reúne pessoas no mundo todo e que se organizam e se identificam como permacultores. Quer dizer, pessoas que tentam respeitar a ética da permacultura. Eu acho que isso é o que melhor define permacultura. São pessoas que respeitam a ética da permacultura e que tentam planejar o ambiente ao seu redor, utilizando a metodologia de planejamento da permacultura e os princípios da permacultura. Que eu vou dar uma passadinha em breve para quem não conhece. E que buscam essa autonomia e essa ideia de permanecer e utilizar o planejamento do ambiente para se tornar mais autossustentável. Outra imagenzinha para inspirar o pessoal. O que esse cara está fazendo? Ele está numa casinha bioconstruída, que ele utilizou provavelmente barro, palha, madeira local, botou uma lona por cima. E está lendo, aparentemente, o Walden, do Toro, que é um livro bem anarquista. Para inspirar. Vamos lá. A permacultura, por que se chama permacultura? Permacultura, perma o quê? Permacultura vem da junção das palavras da expressão cultura permanente. Essa expressão surgiu na década de 1970 e ela surgiu como sendo permanente agricultura. Quer dizer, agricultura permanente. E era a derivação de um livro lá do começo do século que se chamava Agricultura Permanente. E que basicamente trazia conceitos de como associar as árvores com culturas agrícolas. Que seria uma base da agrofloresta. No caso, o livro falava muito de cultivo de castanhas com outras plantas. E eles chamavam de agricultura permanente aquilo. Foi um dos livros que inspirou a permacultura. E quando o conceito de permacultura foi criado na década de 70, ele surgiu como agricultura permanente. Mas com o passar do tempo, os criadores começaram a identificar que a permacultura era muito mais ampla do que puramente agricultura. Porque para você viver de uma forma sustentável não era só a questão da forma de produção. A forma de produção é fundamental. Mas ela deveria envolver também outras coisas além da produção do alimento. Então ela começou a permacultura... Se tornou sinônimo de cultura permanente em todos os sentidos. No sentido de cultura humana mesmo. Então envolvendo tudo o que o ser humano necessita para sobreviver. E aí entram conceitos de relações sociais, da nossa relação com as outras pessoas. Conceitos econômicos. Conceitos de manejo da água e sanitários. Conceitos ecológicos em relação a tudo que você faz. Conceitos em relação a sua forma de construir e de habitar. E vários outros. Sua forma de planejar o ambiente como um todo. Então hoje a permacultura se tornou uma ciência holística. No sentido de que tem o objetivo de planejar o ambiente vendo o todo. Isso que é holístico. É sinônimo de sistêmico. E aí vocês veem um pouquinho da diversidade de plantas que se tem. Use e valorize a diversidade. E daí quer dizer, a permacultura trabalha todos esses conceitos. E aí eu apresento para vocês uma figura que é bem conhecida. Que representa bastante a permacultura à esquerda. Que é chamada de a flor da permacultura. Na flor da permacultura vocês veem várias pétalas. E cada uma dessas pétalas seriam exemplos de áreas em que a permacultura pode trabalhar. Aquelas que eu falei. Então tem ali manejo da terra e da natureza. O espaço construído. Ferramentas e tecnologias. A questão da cultura, a questão do bem-estar físico e espiritual. E outros. A permacultura envolve tudo isso. Então quer dizer, nesse desenho da esquerda vocês veem ao centro os símbolos que representam a ética da permacultura. E em uma espiral passando por todas essas questões que envolvem a vida humana. partindo para fora. Quer dizer, a permacultura envolve tudo que tem a ver com a vida humana. E passa por todos os princípios, que são aquelas bolinhas que estão representadas ali fora. E o Arthur explica, através desse desenho da direita, ele explica nas aulas dele uma coisa que é muito interessante. Aliás, vou até deixar o Arthur explicar essa parte. Tá afim? Cara, segue em frente aí. Tô te ouvindo. Tá bom. Se eu falar uma bobagem, você pode me corrigir. Então, ali é um símbolo que representa também todos esses espectros das áreas que a permacultura atua. Só que ele representa de uma forma 3D. Claro que na tela do computador não aparece o 3D. Mas imaginem uma bola, daquelas bolas de borracha de criança, cheia de bolinhas dentro. Então, como se fosse uma bexiga cheia de bolas dentro, daquelas bolas moles, flexíveis. E cada bolinha dessas que tá dentro desse círculo ali, é como se fosse uma bolinha dessas. Então, ao centro dessa grande bola, flexível, estaria a ética da permacultura. Porque é dela que sai todo o resto. Então, quer dizer, porque a ética é o que rege a nossa forma de ser como seres humanos. Que vivem em sociedade. Então, a ética é o fundamento principal. Isso. Então, em volta da ética tem os princípios do planejamento, que são os princípios da permacultura. Que ficam orbitando ali em volta da ética. Porque eles, uma hora a gente precisa mais de um, outra hora a gente precisa mais de outro. E daí a gente trabalha com todos esses princípios da permacultura. E para trabalhar os princípios, a gente se utiliza dos elementos que existem na natureza. Que é a água, fogo, terra e ar. E as misturas deles, que seriam o vento, a energia, o fluxo, o solo. Em volta disso tudo, de forma dinâmica, aí entram todas essas áreas da humanidade. Que são os mesmos, muito parecidos com aqueles que aparecem na flora ao lado. Daí, toda a questão de medicina, economia solidária, sistematização de águas, compostagem, criação de animais, sistemas agroflorestais, zonas de planejamento, zonas energéticas, né? De planejamento do espaço, manejo de solo, manejo de resíduos, manejo de fauna, flora e espontâneas, bioconstrução, socialização e por aí vai. Economia, a posse da terra e outros fatores pelos quais a permacultura passa, né? Ela trabalha com tudo isso. Então, a permacultura é apenas uma forma de produção? Não, ela vai muito mais. Ela propõe uma forma de organização da sociedade. E daí, como é que surgiu tudo isso? A permacultura, ela surgiu inspirada em algumas coisas, né? Em alguns povos originários, aqueles povos nativos dos lugares, que a gente chama de indígenas ou, no caso, como a permacultura, ela foi criada por dois caras australianos, então eles se inspiravam muito nos aborígenes australianos e nos maori da Nova Zelândia e coisas parecidas, né? Nos povos originários daquela região. Mas ela, à medida que eles escreveram o primeiro livro de permacultura, que foi o Permacultura I, a permacultura deu um passo e ela se tornou conhecida em nível mundial, assim. Então, ela surgiu inspirada principalmente nessas três pessoas que estão aí, mas em várias outras. E daí vocês veem no canto de baixo, ali à esquerda, aquele barbudão, que é o Kropotkin. Ele foi um dos primeiros inspiradores da permacultura através dos seus livros. E um livro que se destaca é o Ajuda Mútua, em que ele era um geógrafo naturalista, né? Na época dele, no século de 1800 e bastante, assim, em 1900 e pouquinho. E ele observou que na natureza, questionando muito as ideias do Darwin na época, ele observou que os seres vivos na natureza, que se davam melhor, que evoluíam mais e que dominavam mais, eles tinham essa vantagem porque eles trabalhavam em... eles se associavam com outros para conseguir se desenvolver, para conseguir evoluir. Então, essa... e depois ele conseguiu fazer uma comparação disso com a sociedade humana, que os seres humanos deveriam trabalhar dessa forma, se ajudando mutualmente. Então, esse foi um dos princípios básicos para trabalhar a permacultura. Quer dizer, ele se inspirava na natureza para ver como que o ser humano pode... deve agir, né? Outro cara que inspirou a permacultura, em seguida, os outros nomes, eles aparecem no livro Permacultura 2, no segundo livro de permacultura, que é o Iomans, aí em cima. Esse é o cara, ele é um... eu acho que ele é um australiano, e ele propôs uma forma... ele sistematizou, na verdade, uma forma de uso da terra. Então, tinha muito a ver com a história que hoje a gente entende como a linha-chave. É uma forma de você observar o terreno e entender como que as forças da natureza agem em cima desse terreno. Então, que a partir da linha-chave, da curva-chave, uma curva de nível... ou, na verdade, não é uma curva de nível, é uma curva do terreno em que, acima dessa curva, o terreno tende a perder energia, quer dizer, tende a sofrer erosão, por exemplo, em perder, e, abaixo dessa linha, ele tende a acumular energia. É onde se deposita solo, deposita terra. E, a partir desse conhecimento, você consegue fazer todo o planejamento da propriedade. Que é uma coisa, por exemplo, que a gente vê muito na permacultura, é muito utilizado pelas permaculturas, é muito básico, e não é tão óbvio assim em outras formas de agricultura. Pelo mais que os agrônomos estudam o manejo do solo, mas esse conceito de linha-chave não é uma coisa que é estudada de forma clara, por exemplo, na agronomia. E esse cara, ele propôs um monte, ele tem vários livros que trabalham isso de várias formas diferentes. É muito interessante estudar ele. E outro cara que inspirou a permacultura e que surgiu, ele foi citado a partir do livro Permacultura 2, foi o Fukuoka. O Fukuoka é um japonês que desenvolveu uma forma de agricultura que sistematizou a agricultura natural. A agricultura natural foi proposta por outro japonês muito mais velhinho do que o Fukuoka, que era o Mokichi Okada, da igreja messiânica e tal. E daí o Fukuoka, depois, ele sistematizou a agricultura natural como uma forma de agricultura que inspirou muito a permacultura. Por quê? A proposta do Fukuoka seria em que a gente não precisa plantar. A gente não precisa... Quanto mais você trabalha a terra, mais você está explorando a terra. O ideal é você pensar uma forma de produção em que você não precise explorar e ter tanto trabalho, que você, basicamente, maneje a natureza para ela trabalhar para você. Então, ele tem um livro dele, o mais famoso foi esse, A Revolução de uma Palha, que é uma forma de... Fala muito a respeito de como você manter o solo sempre coberto e você utilizar produtos da natureza para produzir. Então, sem precisar ficar trazendo coisa de fora. Esses caras são muito revolucionários, né? E ali em cima, à direita, a gente vê uma área de cultivo maori, que também inspirou como povos originais. E tem várias outras pessoas interessantes para saber. O que é a ética na permacultura? Ela é representada por esses três simbolozinhos aí. Que é o cuidar da terra, o cuidar das pessoas, e tudo isso com limites ao consumo, compartilhando excedentes, inclusive conhecimento. Partilha justa. E daí, então... Cara, entendendo como que... O que são esses três princípios, você está muito próximo da permacultura. Cuidar da terra foi o primeiro princípio ético e que, a partir dele, não precisava ter nenhum outro. É o que eu costumo falar quando a gente trabalha isso em aula. Porque o cuidar da terra é tudo. Quer dizer, se as pessoas entendessem o que é cuidar da terra, que pode ser tanto com T maiúsculo quanto minúsculo, na prática, a terra no sentido de solo, se você souber cuidar do solo, que é no sentido mais simples que tem, você vai se preocupar com todo o resto. Então, não precisava ter nenhum outro princípio ético se as pessoas entendessem esse. O que acontece é que, por exemplo, hoje em dia, a gente vê um monte de empresas fazendo propaganda de que, ah, nós somos ambientalistas, nós cuidamos do planeta, nós cuidamos da terra, mas são empresas que exploram as pessoas, empresas que poluem e tal, não sei o quê, mas dizem que elas cuidam da terra porque eles têm uma preocupação com a terra. Então, a gente precisa explicar um pouco melhor. Então, vamos criar um outro princípio ético para essas empresas não fazerem isso, porque assim não funciona. Elas dizem que estão cuidando da terra, mas então vamos cuidar da terra, então vamos expulsar os seres humanos daqui e vamos preservar a natureza. Não, não é isso. Então, a gente precisa cuidar da terra e precisa cuidar das pessoas também. As pessoas são tão importantes quanto a natureza, as pessoas fazem parte da natureza. E daí surgiu a história, bom, então a gente precisa cuidar das pessoas, porque o ser humano não vê as pessoas como parte da terra. Eu cuido das pessoas, então, usar um exemplo bem atual, ah, eu cuido das pessoas, eu gero muitos empregos, olha a quantidade de empregos que eu dou para as pessoas. E daí você esquece que, na verdade, você só consegue ter a sua empresa porque as pessoas trabalham para você e não você que dê emprego para elas. Quer dizer, o sistema diz, ah, eu cuido das pessoas quando eu dou emprego para elas, mas, na verdade, não. Eu estou explorando elas para garantir a minha riqueza. Isso é o sistema básico do sistema capitalista. Então, espera, está tudo errado. Então, a gente precisa parar de querer explorar a terra, explorar, 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 para garantir o lucro máximo. A gente precisa fazer com que a terra, com que tenha para todos. E como é que é ter para todos? Eu vou produzir o que eu preciso. O que sobrar da minha produção, eu compartilho. Então, eu não preciso consumir tudo. Eu posso compartilhar. E daí vem esse terceiro princípio, que é o limites ao consumo. Limites ao consumo, compartilhando excedentes, inclusive conhecimento. É uma forma de partilha justa. Então, esta é a base da permacultura. Sabendo disso, a gente pode discutir todo o resto. Agora, posso até finalizar, que já deu por aqui. Entendido isso, fica mais fácil partir para o outro. Então, botando o homem no meio da natureza, botando o ser humano no meio da natureza. Vamos integrar. Então, a gente entra nos princípios da permacultura. Eu não vou explicar todos eles, porque não é o objetivo desse espaço aqui, mas a permacultura, tem muitos princípios que são a base para a gente conseguir pensar a forma de planejar o nosso espaço. Hoje em dia, se resumem nesses 12, que é observe, interaja, capte, armazena e energia, obtenha rendimento, pratique autorregulação e aceite o retorno, aceite feedbacks, use e valorize os serviços e recursos renováveis, não produza desperdícios, que é aquela minhoquinha, planeje partindo dos padrões até chegar nos detalhes, integrar ao invés de segregar, usar soluções pequenas e lentas, usar e valorizar a diversidade, usar as bordas e valorizar os elementos marginais e usar a criatividade para responder às mudanças. Esses são os princípios básicos de planejamento resumidos pelo David Hong. site dele, como está ali no campinho. E aí a gente mostra um pouquinho dos padrões da natureza, como eles se repetem em vários lugares diferentes. Daria para botar uma foto de uma bacia hidrográfica, ia ser muito parecida. Bom, e a forma de planejamento da permacultura, como é que ela é feita? ela se baseia basicamente em três itens que são feitos a partir da leitura da paisagem. Quer dizer, a gente chama os setores. Os setores são essa imagem que vocês estão vendo aí, que ela parte da zona 0 até a zona 5, que depois eu explico para vocês, mas do centro da tua propriedade você leva em consideração tudo que interfere no teu espaço e você não tem controle sobre isso. Então, o sol, como é que é o sol no verão? Como é que é o sol inverno no teu lugar? Da onde que vem o sol do verão, do inverno? Da onde que vem os ventos? Da onde vem ventos frios, úmidos? Da onde vem ventos quentes? Quais são as fontes de calor? Quais são as fontes de risco que existem ao redor do teu espaço, da tua propriedade? Como é que ela funciona em época de chuva, em época de geada, em época de neve, em época de seca? Como é que funciona tudo isso? Isso que a gente chama de setores. Existe uma fonte de poluição ao redor da tua casa? Poluição sonora? Existe alguma indústria? Existe uma grande movimentação de pessoas? Existe risco de roubos? Essas são coisas que não dependem de você. Isso a gente chama de setores dentro da permacultura. Os setores são identificados através da leitura da paisagem. que é como a gente identifica o contexto onde a gente está inserido. Parte dos setores. Em que comunidade que eu estou inserido? Quem é a minha vizinhança? Como que são essas pessoas? Como é a cultura dessas pessoas? Isso também faz parte do contexto. Isso faz parte da identificação dos setores. A partir dos setores, eu faço o planejamento. O planejamento sou eu que defino. Eu, ser humano, que defino como que eu vou usar esse espaço. E aí, eu começo a aplicar os conceitos da permacultura. Então, primeiro, é o contexto que não depende de mim. Os conceitos é aquilo que eu quero fazer. É como que eu quero planejar esse espaço. Então, a permacultura planeja a partir de zonas energéticas. que a gente chama de zonas, as zonas da permacultura e que não tem nada de místico. Não é zona energética no sentido de as energias do cosmo, qualquer coisa mística nesse sentido. Ou os espíritos, não sei o que. Não. Energética no sentido de a quantidade de energia que eu vou colocar em cada espaço. Então, a gente, a permacultura planeja o espaço zoneando ou chamando de espaço zona zero até uma zona cinco. A zona zero é a nossa casa. É aquele espaço definido pelas paredes da minha casa. Tudo que está dentro da minha casa, onde eu moro, onde eu passo a maior parte do meu tempo é a zona zero. A zona um é a zona de produção intensiva. A zona ao redor da minha casa onde eu passo a maior parte do tempo produzindo alimento é colado na minha casa. Então, é bom que ela não seja afastada da casa, que ela seja próxima da casa para me poupar energia. Então, a zona um e a zona dois e a zona três e a zona quatro assim sucessivamente. Então, quer dizer, a zona dois é uma zona intensiva, mas nem tanto. Então, aquelas plantas ou aqueles animais em que não necessitam uma atenção constante o tempo todo ou diária, ele vai ficar na zona dois ou na zona três. A zona três, normalmente, como ela é um pouco mais afastada, ela serve para produções em uma escala maior. Aquelas coisas em que a gente cultiva, eu vou lá, planto, e eu só vou voltar daqui a alguns meses para dar uma olhada para como é que está e para fazer algum manejo para colher. Eu não preciso estar lá toda semana. Isso seria a zona três. A zona quatro é aquela zona que é mais afastada em que eu só vou voltar lá daqui a alguns anos. Eu vou lá só para colher alguma coisa, uma lenha, eu vou plantar umas árvores que eu planto agora, só daqui a alguns anos que eu vou voltar lá para colher. E a zona cinco é aquela zona em que eu não faço nada. Então, no sentido de energia, eu coloco o mínimo de energia possível na zona cinco. Aliás, nenhuma. ela só serve de inspiração. Então, normalmente, essas são as áreas naturais. Podem ser florestas, podem ser rios, vales, pântanos, aquelas áreas que eu vou lá para me inspirar e tentar entender como é que a natureza funciona. Esse planejamento de zona da permacultura, que é o conceito. Eu vou definir dentro do meu espaço as zonas de acordo com o que eu quero. Eu vou dizer, aqui vai ser uma zona um, aqui vai ser uma zona dois, aqui vai ser uma zona três. Ela não precisa ser concêntrica, ela pode ser de acordo com o tipo de atividade que eu vou desenvolver nela. E ela também pode ser mutável. Ah, aqui é uma zona três, mas daqui a alguns anos eu vou começar a produzir coisas mais intensivas aqui. Então, essa zona três vai virar uma zona dois. Ou isso aqui é uma zona três, mas eu vou começar a plantar árvores e fazer uma agrofloresta só para extração de madeira no futuro e de biomassa do futuro. Então, é uma zona três, mas vai virar uma zona quatro no futuro. E assim vai. E baseado no meu planejamento das zonas, eu vou definir aí sim as técnicas que eu vou utilizar. As técnicas na permacultura, o que a gente chama de elementos. Elemento é aquilo que eu, é o elemento, a ponta. Então, o elemento é cada item que eu vou colocar lá dentro. Ah, eu vou colocar um galinheiro, eu vou criar galinhas, eu vou plantar milho, eu vou plantar uma agrofloresta diversificada, eu vou colocar um pomar, eu vou fazer um sistema de captação de água, eu vou construir uma casinha. Tudo isso são elementos. E os elementos, eles têm que ter características, a gente, que eles já têm, cada coisa tem as suas características em si, elas que devem, que devem ter funções e que têm necessidades que têm que ser atendidas por outros elementos. E assim a gente vai fechando o ciclo. E essa é a forma, resumir toda a forma de planejamento da permacultura. Daí tem um desenho, tipo uma propriedade, essa propriedade, ela é só didática, porque propriedade, ela raramente vai funcionar assim, em que tem uma zona 0, 1, 2, 3, 4 e 5, com a casa, a zona 0, a zona 1, a horta e o espaço de produção próximo, a zona 2, algumas criações, a zona 3, captação de energia e produções em uma escala maior, a zona 4, sistemas de produção mais extensivos, menos intensivos, a zona 5, a nossa zona de inspiração, a floresta. E aí uma imagem de crianças colhendo a sua produção, provável, certamente, na sua zona 1. E os neorurais? O que que são os neorurais, gente? Neorurais são novos rurais. Novos rurais são pessoas que viveram boa parte da sua vida nas cidades e, de repente, do nada ou, por algum motivo, elas decidiram simplesmente migrar para o campo, sair da cidade, abandonar a cidade por causa, por os mais diversos motivos, e morar em áreas rurais. e, consequentemente, levando consigo todo o seu conhecimento e os valores trazidos da cidade e dos lugares por onde elas passaram. Esses são os novos rurais. A definição é muito simples. Então, qualquer pessoa que sai, morou um tempo na cidade e resolveu sair da cidade e ir para o campo, ela se torna neorural. Inclusive, você pode ter sido, nascido agricultor, mas você decidiu ir para o campo. E, de repente, você diz, não, não quero mais morar na cidade. Aliás, você era agricultor, decidiu ir para a cidade. Não, não quero mais morar na cidade, quero voltar para o campo. Você pode ser um novo rural, porque você teve uma experiência fora e você, quando você volta para o campo, você não é mais aquela pessoa que você era antes. Você traz muita experiência de fora. Então, a ideia é que, hoje em dia, as cidades sofrem muito com o êxodo rural. Quer dizer, existe uma massa da população que, no último século, foi abandonando o campo e indo em direção à cidade. promovendo o êxodo rural. E a ideia dos novos rurais seria fazer um movimento contrário, deixar a cidade para o campo. E não vai se chamar ainda êxodo urbano, porque, para ser êxodo urbano, isso só vai acontecer quando a maior parte da população resolver abandonar a cidade e voltar para o campo. O que seria muito legal, vai, convenhamos. Então, quer dizer, uma cidade, essa eu acho que seria a única forma da gente promover um mundo realmente sustentável. Seria a gente ter um equilíbrio maior entre cidade e campo. O campo poderia ser diferente do que o campo é hoje em dia, mas as cidades definitivamente teriam que ser muito diferentes. Então, quer dizer, a concentração de pessoas deveria ser muito menor do que ela acontece, que é a principal causa de todos os problemas que nós temos hoje em dia, é a concentração de pessoas. se as pessoas vivessem de formas mais afastadas, naturalmente, mais distantes umas das outras, a gente não teria uma pandemia para comer de conversa, levando o contexto atual da nossa história. E, bom, a base da apresentação foi toda essa. Daí, daqui para frente, é lucro. Eu apresento algumas coisas curiosas que é importante a gente saber o que leva as pessoas a fazerem isso. A teoria das necessidades humanas de Maslow, quer dizer, você só vai conseguir fazer alguma coisa quando você tiver suprido todas as suas necessidades do nível anterior. Então, necessidades fisiológicas são mais importantes do que as necessidades de segurança, que são mais importantes do que as necessidades sociais, que são mais importantes do que a necessidade de estima e de autorrealização. Então, se isso aí eu posso me preocupar em ter minhas necessidades sociais atendidas, em socializar, em frequentar lugares, em ter amigos, e assim vai. Essa é a explicação básica de Maslow. E isso explica todas as questões de exploração social que a gente tem hoje em dia e toda a falta de empatia que nós como seres humanos temos. E depois eu dou um exemplo de... Eu mostro só uma figura de curiosidade, os permacultores neorurais que eu estudei. A minha pesquisa foi nos três estados do sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E eu trabalhei com permacultores neorurais que vivem nesses três estados. A permacultura trabalha com essa visão de trabalhar junto com a natureza. Então, a forma de produção de alimentos na permacultura seria desse jeito. quer dizer, ela sairia... Aqui no começo, é como se fosse um gráfico de incremento de biodiversidade, de quantidade de vida, em que aqui no começo estaria a agricultura convencional, monocultivo com o revolvimento do solo e à medida que a gente vai aumentando a biodiversidade, a gente vai mexendo menos no solo e aumentando a quantidade de formas de vida. Chegando até um ápice que seriam as florestas naturais. E a permacultura trabalha com todos esses extratos. A permacultura não é um sinônimo de agrofloresta por causa disso. Então, na zona azul da permacultura, na nossa forma de produção do lado de casa, a gente vai ter provavelmente menos biodiversidade que a gente tem em uma floresta. E a gente vai ter um manejo muito maior, então, quer dizer, é possível que tenha de vez em quando o revolvimento do solo, que a gente tem espécies de ciclo curto, a horta vai ficar nessa zona 1 e assim vai. Na zona 2 vai aumentar a diversidade, vai aumentar os extratos, o tamanho da planta, a quantidade de plantas que necessitam de quantidade de luz diferente, de nutrientes diferentes e assim vai aumentando em cada zona de planejamento do espaço. E resulta nessa diversidade que nós temos de pessoas e de coisas. E, cara, eu vou finalizando a apresentação por aqui. Tem umas bibliografias aí para quem quiser. Mais uma figurinha. E como que a gente pode compartilhar nossos conhecimentos, nossa produção e fazer essa troca com essa galera que está aqui. Tem um monte de coisa interessante que eu observei nas propriedades que eu trabalhei com permacultores neorurais que a gente pode conversar aí no bate-papo daqui a pouco. Agora eu vou passar para o Arthur para ele falar um pouquinho da experiência dele como um novo rural que trabalha na cidade mas tem uma propriedade no campo. A família dele mora no campo e acaba interagindo um monte com a comunidade ao seu redor fazendo um trabalho bem permacultural. Então, boa tarde a todos, né? Seguimos. Então, meu nome é Arthur. Eu sou colega do Marcelo na universidade. Também orientador dele na pesquisa que ele está fazendo no momento. Quase concluindo. Enfim, vamos lá. Uma hora tem que ir, né, cara? E a ideia de fazer essa live foi justamente uma provocação para ele também. Tipo, você está na véspera quase na véspera de defender vamos lá tentar botar para fora esses resultados porque é isso que a universidade tem que fazer, né? Tem que falar também com a sociedade e aplicar os conhecimentos, né? E a ideia de fazer esse bate-papo entre vendo as possibilidades da permacultura com neorurais, né? É entender como a permacultura pode ser ou se ela é um dispositivo uma ferramenta entre aspas enfim, né? A gente sabe que é uma filosofia de vida mas é também uma ciência que é capaz na verdade a gente pergunta se ela é capaz de incentivar as pessoas a migrarem da cidade para o campo essa é a colocação que nós fazemos todos os dias que trabalhamos o questionamento dentro do núcleo de permacultura da UFSC e a tese do Marcelo é mais ou menos baseada nisso na ideia de que algumas pessoas que migraram para o campo conseguiram se fixar lá no campo mesmo sem tendo um conhecimento muito apurado de como produzir seu próprio alimento ou como se virar mesmo, né? porque são pessoas que vêm da cidade elas foram criadas dentro de um rito de dependência dependência para tudo dependência para quem vai arrumar sua água quem vai lhe entregar a luz quem vai gerar sua energia entregar a luz quem vai produzir seu alimento quem é que vai construir sua casa e assim por diante e a permacultura ela busca sempre transformar a cabeça das pessoas buscando o que é de autônomo que essa pessoa pode ter para si mesma construir a própria casa produzir o próprio alimento tentar gerar a própria energia e assim por diante então isso é uma inquietação de muitas pessoas é também a minha desde que eu estava ainda na graduação eu tinha um anseio de viver em um ambiente mais saudável do que a cidade enxergava as pessoas muitas pessoas enxergam a cidade como um lugar seguro mas na verdade a cidade é super insegura se você parar para pensar porque você tem no mesmo quarteirão que você hospital posto de gasolina distribuidor de gás zilhares de pessoas cruzando todos os dias e trazendo e carregando todas as coisas possíveis incluindo o vírus por exemplo e essa aglomeração ela não tem nada a ver com a forma de funcionamento do planeta se você pegar qualquer livro de ecologia a ecologia como ciência e começar a ler você vai ver que nada nada da natureza quando ocorre de forma concentrada ocorre de forma benéfica tirando alguns pontos por exemplo a passagem de um bando de uma determinada espécie por um determinado local que baixa a quantidade de pasto por exemplo se é uma espécie ruminante ela vai passar vai fazer o impacto naquele local ela vai migrar para outro local e quando ela voltar aquele espaço vai estar regenerado mas no nosso jeito de viver as nossas aglomerações urbanas o nosso que civilizatório por isso que essa crise que nós estamos passando não é uma crise sanitária só ela é uma crise civilizatória também a nossa forma de nós de habitarmos os espaços são diferentes das formas que os animais que operam sim dentro das regras do planeta vamos dizer assim ecológicas o fazem nós ficamos em um ambiente de forma sedentária e esperamos que os recursos venham de fora e tudo bem enquanto está funcionando você continua achando que vai continuar funcionando até que a coisa começa a mostrar sintomas de que não vai funcionar e boa parte dos seres urbanos seres humanos que estão nas aglomerações urbanas acreditavam na autonomia da cidade que na verdade não é uma autonomia é uma dependência criada e mantida a base de muitas leis e ordens de organização do mercado onde coloca o pequeno agricultor ou até mesmo o agronegócio produzindo muito 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 para conseguir atender o grosso da população mundial que vive em cidades eu não tenho a ideia da proporção que está em nível mundial mas acredito que é de 3 quartos mais ou menos vive na cidade um pouquinho menos 70% talvez mas os números do Brasil não são nada animadores nós temos 84% da população vivendo em perímetro urbano são os dados do IBGE eu não quero questionar eles enfim e por exemplo lá na Austrália que é o berço da permacultura nós temos 91% das pessoas vivendo em grandes centros urbanos tá uma questão em 2017 a população urbana mundial virou isso aconteceu em 2017 que começou a ter só em 2017 passou a ter mais gente nas cidades do que no campo até então ainda tinha mais gente no campo do que na cidade mas no Brasil essa virada aconteceu no final do século passado no começo desse acho que foi 2006 por aí ou 90 e muito assim então dentro do que nós temos pesquisado dentro do núcleo nós temos visto três faixas de idade que estão buscando a permacultura como um caminho para ter uma vida mais rural vamos dizer assim muitas vezes nem é o caso de ter uma vida mais rural mas mais autônoma mesmo dentro da cidade como por exemplo criar nichos de produção coletiva em terrenos baldios em ambientes urbanos então a primeira faixa de idade não é uma coisa fixa mas é uma fase da vida mais ou menos que a gente tem visto são pessoas que estão fazendo o curso de graduação e que não estão felizes com a ideia de saírem formadas e trabalharem para o grande sistema então essas pessoas e é nesse grupo que eu me enquadro também isso lá em 1998 quando eu comecei a procurar me formei em 98 comecei a procurar terras já buscando sair da cidade e eu estava saindo de Porto Alegre que é uma cidade que na época tinha um milhão e meio de habitantes enfim uma cidade grande e essas pessoas via de regra não tem como comprar terra não tem o acesso a terra e foi o meu caso também então eu fiquei de 98 até 2002 juntando o dinheiro literalmente de onde eu podia tentando fazer bico enfim para poder comprar terra e em 2002 eu só consegui comprar terra depois que eu peguei o FGTS a rescisão as coisas do meu emprego que eu tinha na época e aí consegui aplicar na terra e também não deu para mais nada só deu para comprar terra depois dali para frente foi uma batalha para levantar a pequena casa começar os plantios e assim por diante a segunda faixa de pessoas que procuram a permacultura como escape vamos dizer assim do sistema que oprime que deixa as pessoas nesse quê de dependência e que só se revela nessa atual conjuntura de pandemia é o pessoal que se forma trabalha um pouco para o sistema e aí viram pais então é a faixa dos recém-pais são aquelas pessoas que sempre tiveram aquela faísca de tentar fazer algo diferente mas estavam se submetendo ao sistema porque é assim que foram ensinadas eu também fui doutrinado assim você tem que trabalhar tem que ser profissional tem que ter uma profissão para ser alguém na vida e essas pessoas quando viram pais se preocupam com a prole que vão deixar e a pergunta é do tipo o que eu vou deixar para os meus filhos e aí tomam as rédeas e saem a fazer então fazem os cursos de permacultura curso de agrofloresta agricultura sintrópica enfim buscam seus meios de tentar gerar autonomia ou serem mais autônomos em relação àquilo que eram na cidade que na verdade praticamente não eram e a terceira faixa daquelas pessoas que se aposentam ou seja elas se doaram para o sistema durante um bom tempo e disseram ok agora missão cumprida então eu vou cair fora agora vou vou ter a vida que eu queria ter enfim dentro do que nós temos visto essas são as três faixas de idade que buscam essa autonomia via permacultura e o Marcelo tem olhado tem estudado isso no sul do Brasil com pessoas que estão no campo há mais de 15 anos há mais de 10 anos há mais de 5 anos enfim e nós temos visto que a permacultura realmente tem encorajado essas pessoas a ficarem no campo e não só isso aonde essas pessoas chegam elas também chegam com uma bagagem de conhecimentos da cidade que muitas vezes o campo não tinha então é tipo uma organização diferente de pequenos pequenos povoados pequenos municípios porque quando a gente fala em ir para campo não necessariamente é você se intocar lá no meio da roça mas você se comunicar com o ambiente onde tem menos pessoas que é o meu caso por exemplo eu saí de uma cidade com um milhão e meio de habitantes e vou habitar uma cidade com 5 mil habitantes então dentro desse nicho de pessoas que é bem menor agora eu tenho uma expressão de voz caso eu tenha também motivação incentivo para fazer isso ele é muito a minha expressão ela passa a ser mais valorizada sob o ponto de vista de que as comunidades estão também tentando entender o que que essa pessoa de fora está trazendo para organizar a sociedade então dentro disso o conceito de neoruralismo ele vai ter que respeitar uma abrangência maior de pessoas porque por exemplo eu hoje moro na roça mas eu ainda não me considero neorural de fato porque eu não troquei a forma de ganhar vamos dizer assim o meu ganha-pão a parte financeira ela ainda vem da cidade mas eu já produzo boa parte daquilo que eu consumo então por exemplo no verão quando eu tenho boa produção de comida eu chego a produzir 50% do alimento que eu consumo eu já gerencio a minha água a minha conta de luz já é muito mais baixa do que uma residência na cidade por exemplo e no inverno quando eu tenho menor produção eu chego a 15 20% da comida que eu consumo mas o mais importante disso tudo não é claro o grau de autonomia te dá uma uma ciência do quão autônomo você está mas o importante é consumir local também é interessante porque eu vou estar fomentando cadeias de ciclos curtos que o pessoal da agroecologia tem trabalhado e também tem mostrado com bastante êxito que são funcionais de valorização do trabalho do vizinho e ao mesmo tempo estímulo daqueles filhos dos produtores locais e familiares via de regra em ficar no campo o que é importantíssimo se a gente parar para pensar desde o advento da antena parabólica as casas da roça recebem um sinal que vem recheado de símbolos urbanos porque a programação da TV brasileira é voltada para uma população urbana afinal de contas eu tenho 84% das pessoas vivendo em ambiente urbano nenhuma emissora de TV faria uma programação voltada para o rural claro que tem as exceções algumas novelas que passam em ambiente rural de vez em quando mas se você parar para contar a porcentagem de hora da programação da TV voltada para o rural é muito baixa e via de regra é às 6 da manhã parece que o agricultor também tem que ficar levantando cedo sempre enfim dentro disso criar esse estigma de que o rural é interessante ele pode ser mais saudável e via de regra é porque você tem menos poluição do ar você consegue ter acesso a uma água que não foi tratada quimicamente não viajou vários quilômetros até ser entregue a sua torneira tem que começar a levar isso em consideração também mas a ideia de trabalhar então a temática do neoruralismo é pensar que nesse momento de reclusão necessária que estamos vivendo eu também estou recluso mas é claro eu tenho como zanzar eu estou trabalhando na propriedade estou produzindo materiais para a universidade parar de trabalhar a gente não para mas o fato de estar em um ambiente rural me dá mais liberdade de pensar esse planejamento de pensar a minha autonomia e é esse pensar autonomia que nós estamos tentando propor a partir da permacultura a permacultura ela permite isso ela permite empoderar a pessoa e a partir do momento em que ela empodera a pessoa a pessoa parte para frente e vai atrás dos anseios que estavam lá atrás guardadinhos e quando vem uma crise como a gente está passando várias pessoas se questionam e agora qual é o caminho que eu vou tomar como eu posso sair dessa então a gente está tentando reforçar isso e essa live serve para isso eu acho que essas eram as considerações iniciais eu acho que não sei Marcelo mas nós poderíamos trabalhar em cima das perguntas eu vi que tem algumas já colocadas ali eu antes peguei aqui a pergunta do Fausto na visão de vocês qual é a melhor forma de fazer essa transição do meio urbano para o meio rural seria a associação com outras pessoas então Fausto eu acho o seguinte a associação com outras pessoas dentro da permacultura via de regra tem sempre caminhado para um processo de ecovila eu acho importantíssimo isso acontecer geralmente essas pessoas associadas são parceiras que compartilham dos mesmos ideais e assim por diante mas é importante ter em mente que essa associação de pessoas não pode ser uma ilha onde ela chegar porque tem acontecido isso em vários locais algumas ecovilas falam internamente mas não se comunicam com a comunidade local então se o processo de migração urbano-rural é uma proposta de empoderar o campo que está vazio em virtude do êxodo rural que teve no século passado então esse tipo de associação que não fala com comunidades locais perde a função enfim um outro tipo de associação seria você ir para o ambiente é mais ou menos o que eu fiz eu vim para o ambiente não entrei em ecovila comprei um pedacinho de terra e nós nos engajamos a organizar essa sociedade então por exemplo hoje a minha companheira trabalha com um grupo de produtores rurais com 11 famílias pelo menos a última contagem que eu tinha era essa e eles estão produzindo de forma agroecológica e levando esses alimentos para serem comercializados num centro maior enfim então nós temos um projeto também de extensão em permacultura dentro de uma escola estadual pública aqui no município e que a ideia é justamente trabalhar a questão da independência com as crianças enfim então esses são engajamentos mas nem todo mundo está disposto a fazer isso nós já fazemos isso desde 2004 quando eu migrei da zona urbana de Porto Alegre para a zona rural de Porto Alegre quase limite com o município de Viamão que fica na grande Porto Alegre enfim e lá nós organizamos um grupo de pequenos agricultores e fomos a feira vender a nossa produção também e começamos a trabalhar com turismo rural para justamente trabalhar trazer o povo da cidade trabalhar o agroturismo o turismo rural e a educação ambiental dentro da propriedade enfim essa pelo menos é a minha visão o que eu percebi nas minhas entrevistas durante a minha pesquisa que os permacultores neorurais eles fazem os mais diversos caminhos tem de tudo cara então tem gente que bom obviamente todos eles tem em comum o fato de quererem sair da cidade e ir para o campo mas as motivações foram as mais diversas alguns quiseram porque eles queriam se isolar porque se estressavam muito com com a falta de intimidade na cidade sabe com a proximidade de muitas pessoas outros queriam justamente o contrário queriam se aproximar mais de famílias rurais e coisas parecidas tinham as motivações as mais diversas assim gente que foi por causa do estresse gente que foi porque porque queria uma vida mais natural gente que foi por questão de segurança de segurança tanto no sentido de violência quanto segurança no sentido de garantir que eu vou ter uma coisa para comer no final do mês os caminhos mais diversos aí os caminhos também a forma de ir foram mais diversas tiveram pessoas que herdaram a terra da família teve gente que fez como o Arthur que foi juntando dinheiro juntando dinheiro e acabou percebendo que era mais barato comprar na área rural do que comprar na cidade outros perfis que eu não entrevistei não coloquei na minha pesquisa mas eu conheço pessoas que buscaram forma coletiva de banco da terra ou movimentos sociais como MST e outros do tipo movimentos atingidos por barragens inclusive isso já responde um pouco a uma pergunta que o Felipe Matias Correia fez que é como conectar vontade dos negros rurais com a distribuição de terras no Brasil o que tem sido o que acontece é os permacultores em geral eles fazem cada um busca da forma que ele tem acesso hoje em dia tem muitas opções através de financiamentos com banco da terra para pessoas que não tem muita renda tem opções de juntar dinheiro e comprar as terras estão aí o que acontece é bom há uma grande concentração de terras e aí a gente vai entrar em toda uma discussão de questão agrária que acho que não é exatamente o objetivo aqui outras formas de se conseguir a terra tiveram permacultores que eu entrevistei que se juntaram em várias pessoas para conseguir ter acesso à terra tiveram outros que não quiseram fazer isso justamente porque não querem trabalhar com outras pessoas então eles preferem ter a produção deles usar permacultura para trabalhar junto com a sociedade só no sentido que interessa para eles do tipo eu vou trabalhar com os meus vizinhos eu vou trabalhar na escola ou em projetos sociais mas quando eu quero tem outros porque tem sei lá eu acho difícil trabalhar com outras pessoas por exemplo sei lá ou outros não eu prefiro trabalhar com outras pessoas porque pode ser interessante para ah eu estou ficando velhinho agora e eu vou querer ter outras pessoas perto de mim então eu vou constituir uma ecovila ou constituir um assentamento no qual eu possa ajudar na produção na medida do possível mas eu vou ter pessoas próximas que podem ajudar a cuidar de mim eu vou ter pessoas próximas que podem ter médicos podem ter pessoas próximas ou enfermeiros que trabalham com saúde eu vou ter pessoas próximas que fazem arte que tocam música que fazem artesanato e podem me ensinar ou colorir o meu dia a dia eu vou ter pessoas próximas que tem mais experiência do que eu em agricultura eu vou ter pessoas próximas que sabem construir melhor do que eu e assim a gente vai trocando quer dizer as motivações e a forma de se chegar na terra tem as mais diversas né eu acho que isso responde um pouco a pergunta da Gabriela Porto ali né como o movimento de novos rurais tem se delineado a partir dos conhecimentos às vezes escassos em relação à terra manejo as formas de produção e assim por diante então eu fui criado Gabriela até os 28 anos dentro de um apartamento e me lembro da primeira coisa que eu tentei plantar foi aipim foi desastroso sabe mas enfim queria muito eu acho que é importante isso também o querer é importantíssimo né e a gente sabe que numa hora dessas de crise esse querer aumenta é claro com certeza né eu lá atrás estava bem descontente com o meio urbano já porque me sentia muito dependente de tudo enfim né então eu queria ter uma vida realmente diferente né e sabia que ia passar trabalho realmente passei muito trabalho por causa disso porque eu entrei na terra em 2004 e só fui fazer o primeiro curso de permacultura em 2010 então foram seis anos aliás em 2002 em 2002 eu comprei a terra em 2004 eu fui morar nela então passei dois anos estruturando o sítio de 2002 a 2010 quando eu fiz o meu primeiro curso de permacultura então aí é que eu fui entender de fato que a permacultura podia ser um dispositivo de facilitar né porque eu tinha passado muito trabalho até ali e realmente facilitou hoje eu estou na segunda propriedade rural já e essa segunda nossa é assim ó é muito diferente o número de horas que eu tenho que despender para o manejo aqui e olha o tanto de comida que eu produzo aqui eu acho que é mais do que anteriormente eu acho que esse é o grande ganho da permacultura além de te empoderar ela te dá caminhos que te mostram como é mais fácil fazer isso agora assim vai dar trabalho na fase de implantação então é inegável né agora assim você tem que botar aquele que você tem quanto eu quero isso né então eu queria muito eu acho que as pessoas tem que se engajar e é difícil para as pessoas que estão na cidade eu lembro dessa passagem para mim pof sair de um ambiente onde eu nem questionava de onde vinha a comida para um ambiente onde eu tenho que produzir a minha comida sabe enfim e a gente passa a valorizar também o trabalho do agricultor por saber o trabalho que dá mesmo para produzir alimentos né isso quem está na cidade muitas vezes não pensa e por não pensar nisso acaba comprando um alimento de baixa qualidade e acaba depois ficando com a imunidade baixa acaba caindo num grupo de risco por exemplo numa situação em que a gente está passando né tá eu tenho uma pergunta aqui algumas né mas é uma depois que o Arthur pode contribuir bastante o Diego da Patrícia tipo que eles falaram ah bibliografias mostra de novo as bibliografias as que eu coloquei ali no final da apresentação só uma ou outra porque eu aproveitei na verdade de outro slide mas tem um monte de livro que vocês podem buscar tanto em relação a permacultura em relação ao neoruralismo não tem muito livro no Brasil tem muito artigo tem muito artigo de site de revistas e coisas parecidas mas em relação a permacultura passa a bola vai Arthur várias várias não é assim eu gosto muito da fala eu gosto de livros eu leio muito a gente está escrevendo já escreveu um livro também sobre como ensinar permacultura mas o Gardel que é vizinho aqui no município do lado baita permacultor amigo de longa data ele diz que muitas vezes você pode ver um vídeo de 5 10 minutos que traz muita informação isso é fato porque se uma imagem vale por mil palavras então 24 frames por segundo 24 frames vale muito mais enfim é uma brincadeira mas tem que tomar cuidado também com o que ver muitas vezes é furada então assim importante ver vídeos de histórias de permacultores que aplicam de forma ética a permacultura analisa bem de forma crítica mas um vídeo pode ser bem importante agora sim as referências tem referências clássicas já traduzidas para o português e tem muita coisa boa vindo aí sendo produzida boas postagens em blogs também Eurico Viano um baita permacultor brasileiro que reside na Austrália é um cara que está produzindo muito material com relação a isso dá bons cursos também enfim material não falta e tem muita coisa em inglês então quem tem domínio de inglês pode se abastecer muito bem da permacultura então é livro tem um monte de livro maravilhoso sobre desde como plantar o taliça até como construir como você construir sua própria casa e coisa parecida tem de tudo assim e eu acho que buscar o como fazer na internet hoje em dia realmente é muito mais fácil mas buscar como fazer é o principal porque uma coisa que eu reparo na maior parte das pessoas que tem intenção de tipo ah eu acho ou tem a simpatia em ser novo rural é que falta coragem e falta coragem pelo medo da inexperiência principalmente pelo medo de primeiro é sai é ter coragem de sair da cidade então uma forma que tem a ver com aquela história de como fazer essa transição seria você tipo cara sai da cidade primeiro você não precisa sair da cidade para ir direto para o campo virar agricultor porque você vai tomar uma pau mas você pode sair da cidade grande e morar numa cidade pequena então sai de um centro urbano e vai morar na periferia princípio da permacultura valorize as bordas então vai para a periferia vai para uma cidade menor e depois dessa cidade menor você pode procurar uma área mais rural dela e morar ainda numa casa vivendo da cidade mas morando numa parte um pouco mais menos urbana um pouco mais rural e daí e se aproximando e aprendendo a plantar no teu quintal e aprendendo a conversar com os vizinhos e a trocar mais com os vizinhos e quem sabe ir para o rural você pode fazer isso Marcelo pode claro também é a tua fala é a tua fala é a tua fala importantíssima porque é uma estratégia muito boa usa o ambiente urbano ainda de uma pequena cidade como trampolim para uma área rural e é importantíssimo isso para você entender como é que é a dinâmica do novo local que você está conhecendo como é que funciona o clima lá como são as adversidades enfim as limitações para depois você ir de fato para uma área rural não necessariamente você precisa pular lá direto na área rural não pensa bem vai com calma é bom que tenha também uma transição do tipo eu ainda consigo trabalhar a distância é uma possibilidade tem muito o rural é o meu caso eu tenho um movimento pendular eu trabalho em Florianópolis ainda vou lá dou aula volto enfim resolvo o que eu posso a distância para diminuir a queima de carbono enfim do deslocamento tem tudo isso mas essa fala do Marcelo é muito interessante vai indo gradualmente eu tenho conversado com neorurais que chegam aqui no centrinho da cidade alguns até alugam casa por um tempo aquela coisa toda e eles dizem que é importante fazer essa transição porque permite você olhar e até saber não era bem isso que eu queria eu vou procurar outra cidade enfim vou procurar outro nicho para me estabelecer uma coisa que se fala muito em todo curso de permacultura vocês vão escutar isso que o ideal o ideal claro nem sempre se pode fazer mas o ideal é antes de você ir morar num lugar você ir lá e frequentar esse lugar então você pode ir se você já tem uma terra tudo bem então é a terra que você tem o melhor espaço que você pode ter mas se você ainda não tem ah eu estou de olho gostaria de morar na área rural em tal região vai passar final de semana lá vai visitar pessoas vai fazer amizade com o pessoal do lugar ou já comprei a terra então vai lá passa um ano no curso de permacultura você vai ouvir isso ah o ideal seria vai lá e passa um ano observando a tua terra constrói uma casinha temporária de madeira só para você se bancar nesse primeiro ano primeiro, segundo ano e observa como que é a tua terra nas quatro estações em todo o clima em toda condição de chuva de seca de ventos como é que funciona onde que é mais protegido onde que pega mais sol que é mais quente onde que é mais úmido e assim você começa a planejar a tua casa não queira ir direto e mudar tudo que você não vai conseguir uma coisa só que eu gostaria de alertar que é importante as pessoas migram de vez em quando para o campo querendo aplicar várias técnicas ah eu vi a técnica tal gostei quero fazer aí você chega lá aplica a técnica mas essa técnica não era condizente com o contexto de onde você aplicou vai dar errado aí você começa a se frustrar então assim eu acho que no meu caso eu passei muito trabalho antes de fazer o curso de permacultura e depois de fazer muitas respostas vieram e tornaram a minha vida mais fácil ainda dá trabalho mas tornou mais fácil fazer um curso de permacultura que não é um balaio de técnicas que se frise isso é importantíssimo para tomada de decisão sobre o que você vai fazer quando chegar no ambiente rural então não adianta do tipo ah eu quero ah eu vou para lá porque eu vou trabalhar com abelhas sei lá vou produzir mel como assim você se perguntou se lá é possível produzir mel da forma que você quer fazer enfim né ah eu vou para lá vou plantar hortaliças tem certeza você quer ir para um lugar só para fazer alguma coisa para produzir dinheiro então a filosofia do produzir dinheiro e você continuar a dependência do capital também não mudou ou fazer uma produção baseada em insumos tem gente que vai para o rural e pensa isso ah eu vou para lá aí eu compro um balaio de insumos desde fertilizante muda tudo terceirizo hora de máquina e assim por diante ainda também não dá porque você vai continuar dentro da filosofia da cidade que é uma economia baseada em insumos e produtos o dia que o fornecedor do insumo não puder te fornecer um determinado insumo você está quebrado então assim a autonomia é você buscar no ambiente que você está naquele contexto as coisas mais adequadas para serem utilizadas por você no dia a dia tentando sempre cortar a dependência de coisas externas essa que é a ideia da Promo Puntura Arthur tem uma pergunta aqui no bate-papo para você lá no final do Leonardo Stanquevicius sobre ele passou numa universidade pública numa cidadezinha pequena de 7 mil habitantes e como que a universidade dele poderia agregar ao NEPERMA Brasil então o núcleo de estudos em permacultura é só um dos núcleos no Brasil atualmente são quatro oficialmente criados um quinto já encaminhado eu acho que é da Universidade Federal de Viçosa para participar do NEPERMA da UFSC a única coisa que a gente pede é que a pessoa tenha feito o PDC o curso de planejamento em permacultura para entender a linguagem a troca de comunicação e o núcleo de estudos em permacultura da UFSC tem vários canais de comunicação de interação com o público então a gente tem um livro ensinando permacultura que está online a gente está agora levando ele para uma base nova maior interação enfim temos o canal do YouTube do NEPERMA no YouTube alguns ambientes de ensino nós já demos cursos de extensão inclusive a distância para atender extensionistas rurais enfim então manter o contato com o NEPERMA e-mail enfim tem o canal no Telegram também quem quiser ver sempre os conteúdos estão sempre sendo divulgados lá mas basicamente todos os conteúdos do NEPERMA estão no site www.permacultura.usc.br dali depois é divulgado no resto dos demais veículos os outros meios de comunicação mas para estar em contato com o NEPERMA é isso façam contato muitas pessoas fazem contato conosco e tentar amadurecer sempre a ideia de um projeto o NEPERMA estou eu e o Marcelo aqui nós temos mais uns seis a sete professores engajados dentro da UFSC mas todos eles têm as suas atribuições contratuais da universidade eu inclusive tenho outras disciplinas que eu tenho que dar dentro da universidade o Marcelo é servidor técnico dentro da fazenda experimental dentro das possibilidades a organização de um determinado curso evento ou coisa que valha uma palestra pode ser tentada sem problema então a gente está super à disposição mas nós temos uma equipe pequena para tentar absorver isso no momento na medida em que você agrega leva os conhecimentos da permacultura para o seu pequeno município de sete mil habitantes você é também um agente de popularização da permacultura que é basicamente isso que o núcleo quer nós queremos levar a permacultura para todas as esferas todas as pessoas enfim para que a permacultura possa promover de fato empoderamento e autonomia no campo e na cidade também porque não mas enfim então tem duas pessoas aqui perguntando como fazer um curso de permacultura como fazer o curso e tal o que vocês indicam e coisa parecida PDC é a sigla de Permaculture Design Course que é o curso de planejamento em permacultura que existe tem tudo que é canto tem instituições privadas tem permacultores alguns permacultores dão também o que precisa se garantir você pode buscar em vários lugares a nossa disciplina da UFSC ela é um PDC se você for aluno da UFSC então dá pra se matricular na disciplina de introdução permacultura ou buscar cursos tem cursos gratuitos a maior parte é pago fato mas você precisa se preocupar com você pode fazer vários cursos pequenos pra adquirir o conhecimento mas o curso o conhecimento do curso de permacultura é legal fazendo um curso só que ele pode ser presencial ou à distância pode ser contínuo quer dizer condensado em duas semanas ou ele é distribuído como se fosse uma disciplina assim espalhado mas precisa garantir que o curso tenha pelo menos 72 horas se o curso tiver menos 72 horas desconfia e ele tem que ser ele tem que cumprir todo o conteúdo mínimo que é proposto para um curso de permacultura que ele está nos sílabos isso tudo a gente tem no nosso site permacultura.ufsc.br tem informações sobre isso é isso aí inclusive fomentar os institutos e produtores permacultores que já estão oferecendo curso mais localmente possível porque ele já tem a realidade da sua região também não adianta você pode fazer conosco a disciplina e trabalhar no nordeste por exemplo brasileiro sem problema desde que você chegue lá e aplique esses conceitos todos que foram passados mas se você tiver a oportunidade de ouvir um permacultor que já está lá vivendo já passou os perrengues de tentar adaptar enfim entender os ecossistemas eu acho que é mais interessante então assim tem institutos como o Marcelo falou espalhados pelo Brasil todo é importante entender que muitas vezes esses cursos são pagos mas que os valores incluem estadia todas as alimentações a hora dos instrutores que é importante frisar também e que muitas vezes a gente tem que fazer um sacrifício que é do tipo vou juntar dinheiro para fazer o curso para fazer ele completo para então ter vamos dizer assim uma formação mais completa mesmo falando para poder me sentir mais empoderado e tocar para frente o meu projeto de vida muitas vezes as pessoas pensam não, não, não esse curso aí está muito caro claro muitas vezes ele realmente não está acessível mas é importante também fazer uma lista de prioridades eu por exemplo como falei para vocês eu de 2002 a 2010 estava pensando em fazer o curso mas nunca tinha conseguido até por uma questão financeira também tinha recém comprado a terra tinha que tentar subir uma casa tinha que tentar produzir as coisas enfim e em 2010 eu consegui fazer e em 2011 fiz um segundo enfim aquela coisa toda e valeu muito a pena que eu tenho para dizer para todos então assim é do tipo prioridades enfim tem que pensar nisso também agora sim existem iniciativas mais acessíveis por exemplo existem PDCs geralmente ofertados pelo MST onde você vai de barraca você vai rachar o tempo de cozinha vai limpar sua louça vai limpar os banheiros aquela coisa toda que também não está nada fora do surreal né gente vamos combinar até porque você tem que aprender o coletivo também existem outros PDCs que é o caso nosso dado em uma instituição federal que está bancado com dinheiro público do dinheiro do imposto do brasileiro e que no nosso caso não é um PDC por si só ele é para nós um elemento de pesquisa que virou livro agora que é o Ensinando Permacultura e esse livro propõe um roteiro para que as pessoas que fazem o curso de permacultura queiram dar um PDC e o façam sabe porque a gente tem que divulgar essa informação para outras pessoas então assim não adianta também ficar fazendo só um PDC pedigree né tipo ah vou fazer um PDC só com o cara que tem o nome na permacultura e tal não sei o que lá esquece pode ser que o agricultor que está lá do seu lado que talvez não tenha assim uma oralidade de falar como um professor e tal ele dizer e tal mas ele pode te ensinar muito mais do que um PDC com um figurão então assim procura valorizar o local o conhecimento popular e local é fundamental na permacultura e pô você está valorizando o vizinho também né então assim e isso né pensa que você está investindo um dinheiro em você tem que levar isso em consideração eu diria que se você tem pretensão de de se tornar um neo-rural de sair da cidade e ir para o campo cara faz um curso de permacultura falo isso para todo mundo faz um se puder faz mais porque tem instrutores diferentes com visões diferentes em locais diferentes se puder faz mais de um curso de permacultura com pessoas diferentes porque você vai ver formas diferentes de se ver de se planejar e de se ver o mundo e uma coisa em princípio o curso de permacultura ele tem que ser ele tem que preparar a pessoa para ela conseguir fazer permacultura em qualquer lugar onde ela caia então tipo ah o curso de permacultura ele não é específico para se trabalhar aqui no bioma mata atlântica no Brasil não o curso de permacultura pode ter eu posso ter exemplos práticos óbvio aplicados a nossa realidade aqui mas eu tenho que ensinar as pessoas a trabalhar também em outros biomas em biomas que tenham condições completamente diferentes como um deserto ou um local que neva porque é diferente da nossa realidade então todo curso de permacultura tem que preparar o permacultor para aprender a olhar o ambiente como um todo independente de onde quer que ele esteja tem várias perguntas aqui e eu anotei algumas no começo eu estava anotando o nome das pessoas que estavam perguntando mas aí começou a surgir tanta pergunta que eu comecei a anotar só a pergunta tá é teve pergunta mais de uma pessoa perguntou a respeito do a respeito da nossa especialização na UFSC a gente está com curso de especialização em permacultura e tem uma disciplina de graduação de introdução em permacultura a disciplina de introdução em permacultura ela abre todo semestre a gente abre uma turma apesar de que nesse semestre foi o primeiro que a gente não abriu porque a gente abriu a turma de especialização e a pós-graduação não tem vagas já está fechada já começaram as aulas online não começou presencial por causa disso ia começar justamente quando entrou esse isolamento mas é é uma especialização que já está com a turma fechada a gente não sabe quando vai abrir uma nova turma de especialização ou outras pós né tipo mestrado coisa parecida por enquanto é essa mas a turma de graduação está lá é uma disciplina é optativa da geografia optativa da biologia e optativa para outros alunos se matricularem desde que consigam vaga porque ela é muito disputada é importante também é alguns alunos da especialização estão participando agora dessa dessa sessão ao vivo e tem uma pergunta aqui da Denise São Bento do Sul como trazer o trabalho para as escolas de São Bento do Sul então Denise alguns alunos da educação do campo são dessa região aí e que e fizeram conosco a disciplina na graduação no semestre de 2019 dois né que é o segundo semestre e e alguns que se formaram estão nessa turma da especialização então aí que nós aí é que nós depositamos as nossas fichas que esses esses permacultores uma vez na região por exemplo de São Bento e mais do interior possam levar os conhecimentos da permacultura para dentro das escolas enfim né existe um projeto não sei se é o seu caso se você é professor enfim existe um projeto que nós estamos desenvolvendo chama-se permacultura na escola e que tem um ambiente virtual onde vários professores vinculados ao a Secretaria Estadual de Educação estão nesse momento trocando figurinhas então foi feito um projeto base aqui no município de São Pedro de Alcântara que é onde eu estou coordenando o projeto onde nós fizemos um planejamento do espaço da escola enfim levando em consideração vários quesitos levando e também considerando livros didáticos tem dois livros muito importantes para trabalhar com crianças que é a escola sustentável da Lucy Legan e construindo habitats na escola sustentável também da Lucy Legan só que esse segundo é uma obra bancada pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e que pressupõe-se seja aplicada às escolas estaduais do Estado de São Paulo enfim nós utilizamos a metodologia dela que é muito boa por sinal para a aplicação na escola aqui em São Pedro de Alcântara então assim esse ambiente está aberto é só mandar um e-mail para neperma.ufs que arroba gmail.com e aí eu te insiro no ambiente é um ambiente do Google sala de aula enfim mas lá a gente tem todos os conteúdos da permacultura as aulas as playlists enfim tudo que está dentro do livro também ensinando permacultura isso é importante também tentar aplicar os conhecimentos do livro ensinando permacultura para diferentes níveis de ensino por exemplo ensino médio ensino fundamental porque nós temos uma experiência dentro da universidade com ensino superior é claro mas é um super desafio e quanto antes nós trabalharmos a questão da educação ambiental e da autonomia com a criança com a pessoa enfim com o indivíduo melhor porque esse indivíduo vai chegar na fase adulta com certeza muito mais preparada do que as gerações têm chegado nos dias de hoje enfim acho que esse é um caminho para fazer a permacultura chegar em cidades mais distantes outra pergunta que surgiu para algumas pessoas é a questão de permacultura em políticas públicas a permacultura ela é uma forma de planejamento de ambiente humano então o que acontece é que em várias cidades do Brasil alguns permacultores se elegeram a cargos públicos e começaram a utilizar a permacultura como cerne como uma forma de ideia de planejar as suas leis as leis que vão propor como sei lá vereadores ou deputados ou prefeitos ou coisa parecida então tem em alguns lugares do Brasil tem políticas que são vinculadas todas as ideias da permacultura algumas mais assumidas que colocam a permacultura no nome da política e outras que são consequências aqui em Florianópolis a gente tem um vereador que é permacultor e ele rege toda a forma dele de fazer proposta de lei sempre baseada na permacultura então só que ele não colocou permacultura em nenhum nome de lei mas sim ele faz propostas de lei em relação a resíduos sólidos propostas de lei em relação a maternidade propostas de lei em relação ao uso de agrotóxicos e assim vai e daí quer dizer ele permeia os princípios da permacultura nas leis que ele estabelece mas eu sei que tem outros municípios que acabaram aprovando leis que tinham permacultura no nome mas eu não conheço o conteúdo só sei que existe Arthur, se quiser falar alguma coisa a respeito você não passa pra próxima não, então e tomar cuidado também assim a permacultura ela é baseada no anarquismo a gente tem que pensar nisso ela é baseada numa organização em base comunitária numa escala de percepção humana então por exemplo assim você tem que atuar até aonde você consegue entender que essa atuação pode ir depois disso não dá então por exemplo se você consegue atuar na sua rua no seu bairro no seu distrito se você tiver numa área rural atue se você consegue ir até a prefeitura e tentar mudar as leis que é o caso que o Marcelo falou é possível também mas do tipo assim isso são os políticos viradores no caso de Florianópolis o Marquito que ele acessou uma vaga na Câmara Municipal e está levando a permacultura lá pra dentro agora assim o cuidado que tem que tomar é que uma política pública ela pode ir subindo esferas até chegar numa esfera mais centralizada como por exemplo a Federal e virar lei e aí a gente perde a forma de interagir com essa lei porque ela vem de cima pra baixo dizendo o que você vai fazer e aí nós temos uma gestão centralizada e a anarquia por isso se põe uma gestão descentralizada descentralizada na mão da comunidade na mão do cidadão então assim tudo que você puder organizar dentro da sua escala de percepção humana do tipo eu vou atuar até a minha rua eu consigo organizar minha família de forma mais sustentável com uma pegada ecológica menor aplicando os preceitos e as éticas a permacultura os princípios enfim até onde eu consigo ir até a minha rua então eu vou só até ela entendeu por exemplo eu na minha cidade se eu tentar marcar uma reunião com o prefeito eu acho que eu consigo então ok se eu acho que eu consigo eu vou falar com o prefeito eu vou tentar falar com o prefeito entende agora assim jamais um político em Brasília vai me ouvir a essa distância ou talvez ele até escute dentro de muitas mensagens e ele vai dizer ha ok como é que eu faço isso tendo que passar por votação por um bando de calhorda com três bancadas bem definidas com os interesses escusos por trás então é melhor fazer sem eles sabe eu acho que é essa a perspectiva eu pelo menos tenho feito assim sabe a organização tem que ser aqui e com os que estão do meu lado até o dia que você vai olhar e vai dizer assim ok não preciso do que está vindo de cima eu tenho autonomia inclusive de trabalhar o espaço porque a minha comunidade aqui minha briga está empoderada bom aí depois vem as outras discussões enfim o que é lei o que não é como vai se seguir mas por exemplo organização social por exemplo financeira no estado do nordeste que é o banco palmas era um bairro de periferia com alto índice de desemprego todo mundo num movimento pendular indo trabalhar na cidade criou-se uma moeda local que só pode ser utilizada localmente no comércio local gera emprego local e dá uma banana pro real pronto é formal é legal tem cooperativa envolvida não tem nada de ilegal na história toda e é uma organização comunitária empoderada enfim dentro desse dentro dessa lógica né o Gustavo levantou uma comparação do que você falou com a metáfora do beija-flor sim pra quem não conhece pode buscar no google a historinha o beija-flor que ele é pequenininho mas ele faz a parte dele se todo mundo pensar assim o negócio funciona tem algumas perguntas em relação a disciplina de permacultura não vou me aprofundar nisso porque tem gente do Brasil todo mas a disciplina ela é ela é prioritária pros cursos da UFSC pra geografia e biologia e às vezes e se sobra vaga dá pra pessoal da comunidade participar um negócio que ela é bem concorrida então é normal não sobrar vaga bom só fazer uma correção porque ela migrou pra educação do campo agora né então público prioritário educação do campo depois geografia depois biologia nessa ordem mais ou menos assim e ela é uma disciplina ela não é um projeto de extensão gente a universidade trabalha assim ela tem pesquisa ensino e extensão a pesquisa a gente trabalha dentro dos núcleos e laboratórios a extensão são aplicações dos conhecimentos da universidade para a sociedade diretamente e aí então é que entraria um curso aberto pra pessoas que não tem vínculo com a UFSC no caso e a disciplina ela é restrita ao público da UFSC por vezes sobra uma vaga ou outra mas é muito raro acontecer isso e aí nesses casos então a gente bota pessoas da comunidade pra dentro da coisa mas lembrem-se o nosso PDC não é um PDC que se pretende ser um PDC como os PDCs dos institutos ele segue a cartilha da permacultura os sílabos com todos os conteúdos a carga horária mínima né porém pra nós ele é um laboratório em experimentação nós estamos experimentando metodologias didáticas de como ensinar a permacultura pra depois publicar obras que facilitem a popularização da permacultura basicamente isso e para egressos mesma coisa egressos entra como comunidade ou especialização né já se formou é ou tem especialização melhor opção né que agora tem posse e outra coisa é seguinte tem algumas perguntas ainda que acho que seriam interessantes serem respondidas tá uma clássica que sempre aparece e achei legal é permacultura e veganismo permacultura incentiva o veganismo depende do contexto a grande resposta pra tudo na permacultura é qual é o contexto isso que vai decidir a tua decisão né o que você precisa fazer então não a permacultura não incentiva o veganismo mas ela também não desincentiva porque a permacultura não trabalha com isso o que a permacultura trabalha é em que contexto que você está o veganismo é muito fácil pra uma pessoa que talvez esteja na cidade e tenha acesso a muitos produtos vindo de fora até que ponto que isso é sustentável talvez na cidade seja possível ou uma pessoa que mora em um local de clima tropical em que você consegue viver basicamente a base de plantas ok que bom então você quer ser vegano se isso vai ser sustentável está dentro da ética da permacultura seja vegano mas dependendo da onde você viva é impossível você ser vegano então não permacultura não incentiva o veganismo justamente por causa disso porque depende do contexto tem contextos em que não tem como ser vegano simples assim então então eu não vou estimular isso porque depende do contexto não então por exemplo assim ó vamos pegar um exemplo pega os esquimós que estão lá no Ártico e fala pra eles que eles têm que ser vegano sem ter uma planta crescendo no ambiente que eles estão mas os esquimós que estão lá eles vivem naquele ambiente se nutrem dos animais que tem lá enfim com as técnicas de passar os invernos severos então assim a permacultura pode ser vegana? pode em um ambiente tropical onde você produz plantas castanhas nozes enfim todo tipo de alimento tranquilo mas assim da latitude sei lá 40 pra latitudes maiores meu amigo é difícil quer ver uma coisa um exemplo que eu uso muito em sala de aula é a palavra a palavra rebanho em inglês tem kettle que é pra rebanho de gado e tem livestock que é pra um rebanho genérico pode ser um rebanho de ovelhas de gado de mamutes enfim como queira então livestock se você pegar a palavra estoque de vida em climas frios é a melhor forma que você tem de estocar a vida e você tem que viver então assim não vai crescer o que você quer pro veganismo vai crescer vai estocar a carne enfim naquele filme na natureza selvagem na cena em que o rapaz mata o alce que ele vai estocar ele não tem geladeira porque ele tá na concepção ainda de que ele vai ter um dispositivo urbano pra estocar a carne por um tempo na verdade ele tinha que ter matado um coelho e comido o coelho depois comia outra coisa mas enfim mas o alce é isso os animais de grande porte em maior número é claro via de regras estão em latitudes mais elevadas em climas mais temperados e frios da terra enfim é pra pensar a permacultura não é contra o veganismo mas ela também incentiva o veganismo aonde ele é possível então não existe permacultura por exemplo vegana na Patagônia lá quase no Ushuaia acho impossível por duas razões primeiro o frio segundo o clima árido enfim mas o cara tem que pensar nisso também então é contexto onde é que eu tô ah eu tenho possibilidade de ser vegano seja então tem algumas perguntas sobre novos rurais e técnicas e conhecimentos dos novos rurais uma do Gustavo pra falar sobre a questão dos novos rurais e a troca com os agricultores locais como se insere como que dá pra se inserir isso e como que dá pra permear na comunidade local e tem outra pergunta também como é que é da Gabriela em relação o movimento de novos rurais e sua relação com os conhecimentos e técnicas de produção então a experiência minha que eu tenho de duas passagens uma na zona rural de Porto Alegre a outra aqui em São Pedro enfim é uma das formas de se engajar com o grupo de agricultores local é primeiro reconhecer se tem um grupo de agricultores então aqui em São Pedro não tinha se constituir um grupo de pessoas na grande maioria são neorurais alguns são nativos da cidade mesmo alguns eram produtores convencionais e agora estão em processo de migração pra agricultura agroecológica e esse grupo se uniu na proposta de certificar as produções como agroecológicas e é o que está acontecendo agora várias reuniões do grupo ecovida estão sendo feitas com um grupo da nossa cidade pra estabelecer uma produção limpa de alimentos saudáveis vamos dizer assim então é uma das formas vai ter que aprender a interagir com novas pessoas com pensamentos divergentes muitas vezes politicamente também mas tem que ser feito você tem que lembrar que você está organizando uma estrutura social de baixo pra cima então é importante essa relação e a segunda que você falou que era as produções a forma de produção é isso? a relação com conhecimento de forma de produção então tem muita não é só sobre permacultura mas tem muito sobre agroecologia também aí quando a gente fala em agroecologia a gente fala em produção lembrando que a agroecologia também é um movimento também é uma ciência e ela quer exatamente aquilo que a permacultura quer só que a agroecologia ainda trabalha dentro de um viés de ser política pública de vir de cima pra baixo o que não é ruim é bom nós temos uma gestão centralizada no país e ela está se adaptando a essa gestão porém a gente tem visto que é muito frágil manter uma relação com governos de determinada linha política e se esses governos saem de ação a gente acaba não conseguindo manter manter a agroecologia funcionando por exemplo poderia ser a mesma coisa que a permacultura só que a permacultura por se organizar de baixo pra cima de forma horizontal e anárquica ela consegue manter um maior nível de empoderamento pelo menos é a minha percepção pode ser que eu esteja errado então dentro da forma de produzir você pode procurar vários materiais vídeos cursos técnicos em agroecologia que existem em maior número espalhados pelo Brasil grupos de produtores agroecológicos associações de produtores agroecológicos e tentar se engajar em aprender e tem que ler muito principalmente pra quem vem da cidade eu lembro quando eu vim da cidade eu tive que fazer muita leitura eu tive que fazer um curso de agroecologia de seis meses conversar muito com os vizinhos sobre como produzir pedir dicas enfim até tinha uma história muito estranha lá em Porto Alegre o extensionista da Emater não queria nos atender até o dia que ele resolveu atender aí atendeu uma vez aí ele chegou lá e aí eu chegava pra ele o que que eu faço aí ele disse assim faz o que aí ele disse não você não veio aqui pra me dizer o que eu tenho que fazer eu não eu vim aqui pra saber o que você quer por quê porque tem um contexto e ele era um extensionista agroecologista aí ele foi fazer uma segunda visita e eu disse assim eu calculei aqui consegui a ajuda de um agrônomo tem que botar tantos quilos de calcário na terra e a terra tava parada há 20 anos ele disse quer botar calcário bota um saco não mas deu tantos quilos não bota um saco tu quer fazer agricultura convencional agroecologia e assim ele foi indo na quarta quinta visita ele entendeu que nós não éramos sitiantes boa parte dos extensionistas quando pegam neo-rurais pensam que nós somos sitiantes e que nós não vamos conseguir produzir o Marcelo fez um ok ali porque ele já foi extensionista rural enfim e esse extensionista de Porto Alegre que é o Luiz ele virou um baita amigo e depois de um tempo quando nós organizamos o grupo de seis famílias de produtores agroecológicos hoje eles ainda seguem na feira ecológica de Porto Alegre ele dizia o seguinte vocês são a extensão da extensão e aquilo me marcou por isso que eu estou contando para vocês porque ser a extensão da extensão é fazer a transmissão do conhecimento que o extensionista só pode fazer em doses homeopáticas porque ele não está dentro da comunidade para que chegue no agricultor então isso foi muito importante para nós naquele momento e eu vejo que todo neorural tem essa possibilidade querem ver outro caso que é fato também aqui em São Pedro de Alcântara nós temos uma extensionista rural que é a Cassandra que fez o curso de permacultura conosco em 2014 num curso de extensão pago com dinheiro do CNPQ e tudo mais pesquisa e extensão hoje ela é extensionista e ela segue algumas coisas da permacultura levando para os agricultores eles ainda oram meio que suspeitos como assim usar a natureza para me ajudar porque via de regra é aquela história dá pau na natureza tira o que puder arregaça o ecossistema e produz bastante dinheiro depois você come papel enfim então ela tem ela tem feito isso e isso nos mostra que os caminhos são possíveis então assim as relações é romper relações nós temos um problema do efeito bolha provavelmente esse vídeo que está sendo gravado alguns perguntaram se está sendo gravado ele vai percorrer dentro das redes sociais dentro de bolhas e não vai ser visto por talvez pessoas que nem comutam dessa opinião que nós temos de autonomia e muitas vezes a gente leva essa bolha da cidade para o campo do tipo assim eu quero meus amigos lá eu quero a minha ecovila aquela coisa toda e você vai para lá e aterriza como se fosse um alienígena no meio oral não vai para lá interage com as pessoas sabe você não faz ideia do que você tem para aprender pela frente é muita coisa e vai ser muito bacana pode escrever então e falando dessa história de bolha é muito curioso que todo mundo que eu entrevistei dos primacultores relatam experiências distintas em relação a relação com os agricultores e com os vizinhos algumas muito comuns são da dificuldade de conseguir mobilizar o pessoal porque você se inseriu numa comunidade em que o pessoal é tão acostumado a ser a trabalhar sozinho que eles não querem se reunir com outros para fazer coisa coletiva isso acontece outra ah eles como o Arthur falou do extensionista que vê você como sitiante é normal os agricultores ao redor da tua propriedade te verem como sitiante então eles não vão botar fé que você vai botar a mão na massa você pode não ter aquele gás todo mas o interesse faz a diferença então com o passar do tempo os vizinhos vão se acostumando e vão botando fé na gente e outros relatos de preconceito ah vem aquele cara de fora aqui e fica querendo ficar inventando moda isso também acontece então quer dizer aos poucos você está se inserindo numa comunidade você precisa ir ganhando confiança e assim vai então e aí você vai fazendo amizade vai tocando tem relato de permacultor neorural que eles foram conquistando a confiança porque eles contrataram os vizinhos para trabalhar como mão de obra na propriedade deles ah para ajudar porque o cara tem mais prática em roçar em capinar então você contrata o cara ah você pode me ajudar a fazer uma vez por semana para vir aqui capinar preparar canteiro comigo e daí o cara começa a ver as coisas diferentes e vai aprendendo com o permacultor ou vai botando fé vai fazendo amizade e vai aumentando a rede de contatos são formas de se trabalhar tem algumas outras perguntas aqui que eu gostaria que a gente tentasse responder antes de finalizar quero ver se a gente consegue finalizar as duas para liberar a galera porque daí já vai dar duas horas aliás antes das quatro porque vai dar duas horas já de conversa acho que não precisa de tudo isso a gente poderia ficar aqui horas conversando mas acho que já deu e já comecei a reparar que a conversão diminuiu o tamanho da sala isso tem uma pergunta do Júlio César ali que ele tem formação em economia ambiental e ele acha que é um perfil mais da agronomia da biologia da geografia Júlio é porque esses profissionais buscam um contato mais próximo com a natureza e com o rural mas nós já tivemos nas formações que a gente passou todos os PDCs pessoas de diferentes formações desde pedagogia economia enfim direitos publicidade medicina nossa é é artes cênicas jornalismo isso na universidade fora da universidade tem permacultores que eu conheço que a formação deles são bom agricultores só agricultores tipo assim não tem nível nem nível médio sabe é pessoas que eram artesã artesões artistas os mais diversos tipo arquiteto geógrafo isso é básico assim mas tipo cara não tem a permacultura a formação em permacultura ela é ampla e ela é sistêmica ela você vai te dar a base para você poder ir atrás depois do conhecimento específico tem algumas outras perguntas interessantes e a questão da permacultura dos novos rurais e do espaço urbano tem várias perguntas as mais diversas que resumim em algumas o pessoal fala muito de permacultura urbana tá é cara vamos partir do princípio de que as cidades no formato que elas são hoje elas não funcionam sim existe uma visão do urbanismo de tentar criar cidades mais sustentáveis e as mais diversas linhas desde o projeto Vênus até as cidades inteligentes e sustentáveis e coisa parecida existem muitas teorias em relação de urbanismo as mais diversas mas todas elas tem alguma coisa em comum com a permacultura então permacultura urbana é possível é só que a cidade deveria ela tem que mudar e deixar de ser o que as cidades são uma cidade como São Paulo é hoje em dia ela não tem nada sustentável não tem isso não vai ser uma permacultura no sentido de tornar a cidade sustentável do jeito que ela é não tem como é possível uma cidade sustentável permacultural é só que ela não vai ser a cidade como a gente conhece ela vai ser uma cidade que vai ter uma densidade urbana muito menor vai ser uma cidade em que vai ser organizada em nível de sustentabilidade tanto o Projeto Vênus quanto Cidades Inteligentes tem esse princípio em que todas as ruas tem que ter tudo que as pessoas precisam para viver então as ruas quer dizer as casas todas as casas elas vão ser meio rurais então você vai ter todas as casas teriam que ter quintais para as pessoas produzirem um básico ter a sua zona 1 que seja em casa todas as ruas tem que ter todo o sistema de coleta de água tem que ser feito localmente quer dizer nas casas todo o sistema de tratamento de esgoto tem que ser feito como? localmente nas casas ou no máximo nível de rua o nível de destinação de resíduos tem que ser feito em nível de rua então todo o resíduo orgânico das casas vai ser compostado e vai virar adubo para as pessoas dessa rua plantarem sua horta então quer dizer é possível fazer permacultura urbana? só que você precisa começar mudando o conceito de cidade então por isso que o movimento de novos rurais tem o que tem a ver com isso as cidades como estão elas estão fadadas ao fracasso a esperança é sair da cidade as pequenas cidades estão muito mais próximas de serem sustentáveis as pequenas cidades ainda tem abertura para você ir morar lá e quem sabe você pode até morar na área urbana da cidade pequena mas é tentar fazer com que essa cidade se organize para ela não crescer se inspirando nas grandes ela tem que crescer de uma forma já levando em consideração todos esses conceitos que hoje em dia a gente conhece e são muito claros para nós e na medida que a gente descentralizar as pessoas mesmo que em pequenos núcleos urbanos pequenos municípios com população menor a gente vai acabar desagregando coisas como a gente está vendo agora vão ser mais difíceis de acontecerem lembrando que a permacultura ela é inspirada nos povos nativos então por exemplo assim vou pegar um exemplo você pega uma determinada tribo que está na Amazônia que está a uma determinada distância de uma outra tribo que está a uma determinada distância de outra tribo e assim por diante por exemplo se uma determinada tribo desova um vírus e tem contato e desenvolve uma doença letal aquela tribo some mas o não contato dela com outra vai preservar a outra então eles vivem de forma descentralizada em grupos de um determinado tamanho em casas coletivas via de regra os nossos indígenas é claro que para os outros nativos vai mudar muita coisa de acordo com o contexto de cada de convivência de cada etnia enfim de cada tribo mas é isso hoje a gente vive a boa parte das pessoas vivendo em conurbações não tem como fugir desse grau de dependência e de um problema de arraste como que está acontecendo a violência é outro problema nós sempre perguntamos nos cursos o que que uma a espécie humana é uma espécie que vive em bando o que que uma espécie busca num bando se a gente olhar para outras espécies e parar para pensar então é do tipo busca proteção reprodução socialização e aí a gente começa a perguntar ok mas qual é o tamanho do bando ideal para que isso aconteça para que as pessoas tenham proteção as grandes cidades brasileiras até as médias aí mais de 100 mil habitantes média para mim 100 mil habitantes é para lá de grande enfim elas já não tem mais o quesito de segurança então por exemplo já rompeu por exemplo e nós fazemos essa pergunta e fazemos uma dinâmica sempre em sala de aula é para as pessoas a gente dá um papel pede para as pessoas botar um número de habitantes alguns acham que é 10 outros acham que é 100 outros acham que é mil outros acham que é um milhão enfim as opiniões são diferentes mas são opiniões cada um se sente confortável dentro daquilo que entende como sendo conforto por exemplo o sujeito pode morar em uma cidade de um milhão de habitantes que tem vários problemas de segurança mas ele nunca foi assaltado por exemplo então ele nunca enxergou essa insegurança então enfim ele botou um milhão lá no papel mas o número médio que tem dado para essas cidades é em torno de 30 mil então em municípios de 30 mil parece que você encontra aquilo que você precisa para a transição é importante entender isso também transição eu adoraria ser um indígena da noite para o dia e ser sustentável mas eu não vou conseguir tendo sido criado até os 28 anos dentro de um apartamento só lamento agora sim meus dois filhos estão sendo criados em um ambiente bem diferente daquele que eu fui criado na minha infância então eles têm uma chance maior de fazer uma transição para a sustentabilidade para um futuro de baixa energia como diz o David Holmgren né então dentro disso tem que trabalhar essa perspectiva de conseguir ir para um ambiente onde esses objetivos de viver em bando são atingidos proteção ah eu consigo me reproduzir eu consigo socializar com outras pessoas eu consigo ter um atendimento médico enfim né nós trabalhamos dentro da disciplina plantas medicinais mas nem para tudo eu consigo resolver com plantas medicinais na hora que eu quebrar uma perna eu preciso ter uma traumatologia para me atender então uma cidade de 30 mil habitantes consegue ter uma traumatologia num hospital enfim querem ver uma outra coisa tem um município pequeno aqui na Grande Florianópolis chamado São Bonifácio tem um hospital esse hospital é bancado com dinheiro público e tem dois médicos rotacionando essa história que eu estou contando para vocês ela é para mim na minha cabeça de 2015 tá mas enfim eu acho que talvez ela ainda seja assim as pessoas também contribuem voluntariamente com mais dinheiro porque tem uma complementação de salário para os médicos para incentivar eles a ficarem no interior até porque os médicos não querem ir para o interior aquela coisa toda que a gente já conhece de longa data não são só os médicos são os professores também tá cheio de escola no interior que não tem professor para dar aula enfim aquela coisa toda e aí o interior vai ficando cada vez mais descapitalizado vamos dizer assim de massa crítica pois nessa cidade esse hospital funciona tão bem que muitas vezes os atendimentos são feitos lá mesmo não precisa botar a pessoa dentro de uma ambulância e levar 85 quilômetros até Florianópolis isso por si só já é um baita ganho porque a pessoa confia no sistema de saúde e eu não sobrecarrego o sistema de saúde de uma grande cidade como Florianópolis por exemplo organização social então não estou nem falando de permacultura estou falando de pessoas que arregaçam a manga e fazem a coisa acontecer num pequeno ambiente e nos pequenos grupos nas pequenas comunidades nos pequenos municípios isso é possível numa grande cidade você é só mais uma voz a gritar muitas vezes virtualmente ciberneticamente como um ativista cibernético e não vai passar disso então tem que agir de fato vai dar trabalho vai suar mas tem que ser feito para mudar as coisas tem que tirar a bunda da poltrona e ir para a rua fazer alguma coisa e para o inverno do sul brasileiro acho que essa é a melhor receita para não passar frio bota o sangue para circular vai para a rua é esse tipo você ainda não tem como sair da cidade agora o pessoal falou deu várias dicas sim mobilize na tua rua uma horta comunitária sim uma coleta de resíduo orgânico uma compostagem comunitária beleza enquanto você está mas se você ficar com o olho fechado aí você não vai sair nunca tem problema não outra questão em relação a permacultura e cidade ah tá mas tudo tem que ser no pequeno no local sim porque a sustentabilidade está no pequeno está no local ah mas então a permacultura é contra o globalismo contra a globalização vamos analisar de forma permacultural de novo qual o contexto a globalização tem pontos positivos tem tem muita troca possibilita viagens que não sei se a gente precisaria tanto quanto a gente faz mas possibilita essa comunicação que a gente está tendo isso são essa comunicação é um fruto positivo da globalização por outro lado a gente tem que necessariamente comer sei lá frutas da Europa que vêm de lá pra quê? a gente tem necessariamente que importar farinha de trigo do Oriente Médio cara não faz sentido isso sabe faz muito mais sentido eu comprar do agricultor da comunidade vizinha da minha se for o caso se eu vou comprar comida se eu não consigo produzir entendeu? isso é fomenta toda uma cadeia local que é muito melhor pode pode mas tipo assim que isso seja exceção e não a regra e hoje em dia o globalismo faz com que a gente queira ser que o globalismo queira ser a regra e fomentar o local é lembrar também que por exemplo um agricultor que esteja desanimado com a propriedade que queira migrar pra cidade ele talvez não vá porque ele tá se sentindo importante na comunidade tá produzindo alimento enfim aquela coisa toda e tem que lembrar que esse agricultor que vai pra cidade talvez ele não tenha como trabalhar na cidade e tirar o ganha-pão dele a contento se manter porque afinal de contas ele vai partir de uma situação de independência pra uma situação de dependência e aí acaba o inchaço das periferias urbanas e todos os problemas que a gente tem então vale muito mais a pena pra aqueles que já viram que a cidade realmente de novo permacultura urbana pode ter mas na minha concepção ela é paliativa porque ela vai vai poder organizar ali localmente uma horta comunitária uma coisa assim mas ela nunca vai ter uma autonomia de fato dos processos é isso que o Marcelo falou também dar um clique no computador e comprar um negócio que vem lá da China aquela coisa toda enfim enfim a permacultura trabalha muito isso também a gente tem que começar a entender necessidades e diferir necessidades de futilidades alguém vai dizer assim ah mas eu preciso para para pensa e pergunta se você precisa de fato esse é um momento ideal pra que isso aconteça você até semana passada era o comércio essencial que tava funcionando agora a partir dessa semana em Santa Catarina você já pode pegar vírus no shopping também fica à vontade vai lá entenderam mas é tipo assim o que você precisa no shopping que você vai morrer se não for agora ah eu tenho uma dependência do shopping eu preciso ir lá ver a vitrine bom então você não consegue mais diferir necessidade de futilidade agora se você conseguir que eu tava falando explicando quando eu tava falando assim que eu produzo 50% do alimento no verão 15 a 20% no inverno mas os outros 60% eu compro de produtores locais alguma coisa eu vou no mercado comprar que eu não encontrei aqui e é muito pouco mas muito pouco mesmo ah mas eu queria comer não sei o que lá só tem no mercado tal abre mão você precisa mesmo é isso pensar local é também pensar global se você parar pra pensar que é aquela máxima pense local haja local pense global haja local sei lá enfim inverte as ordens mas é isso se você fortalecer a sua comunidade se eu fortalece a sua fortaleço a minha tá tudo fortalecido pronto que cuidem usem máscara fiquem em casa e não acreditem na galera que diz que isso aí é seguro ainda não é a não ser que você more no campo aí você pode ir lá embaixo das árvores no matinho porque não vai ter coronavírus lá pessoal obrigado pela participação de todos então nas falas do Marcelo também acho que a gente fica à disposição nós estamos trabalhando isso é importante os professores universitários estão em trabalho nós não temos aula à distância porque eu acho que também compromete um pouco do conteúdo mas enfim se você entrou nessa sala pra ouvir mais umas palavras e pensar em tomar a decisão de migrar pro campo ou buscar caminhos pra fazer isso a gente tá aqui pra compartilhar com vocês é o que o Marcelo diz a gente precisa compartilhar também o conhecimento faz parte de uma partilha justa a gente tá lá peleando na universidade há vários anos pra buscar essas respostas não só lá também migrando né de fato enfim pra poder empoderar outras pessoas e encorajar outros a fazerem esse movimento também enfim muito obrigado pela participação de vocês e ficamos super à disposição também muito obrigado a todos valeu participem e isso aí bora permaculturar pelo mundo valeu galera tchau 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 Obrigado.